Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Hoje foi o último dia para a entrega das defesas contra as impugnações de candidaturas aqui no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Entre elas, as 16 contra o ex-presidente Lula. A data máxima para análise é até 17 de setembro. Mas uma informação de bastidores que circula desde as primeiras horas desta quinta-feira dão conta da realização de uma sessão extraordinária marcada para amanhã, sexta-feira, que pode proibir a veiculação de peças de campanha no rádio e na TV com a imagem e o nome do ex-presidente Lula como candidato. Para juristas e movimentos sociais organizados, se essa proibição for confirmada, vai derrubar a estratégia de campanha petista, além de ser uma punição antecipada para um julgamento que sequer foi realizado. O jurista Eugênio Aragão explicou que eliminar que pede Lula fora do horário eleitoral de rádio e TV veio do Partido Novo. O Partido Novo, que já tinha feito esse pedido e renovou esse pedido para impedir que Lula aproveite o tempo para a sua propaganda gratuita na televisão, que começa amanhã. Eu não acredito que vá haver alguma decisão disso, porque estamos muito próximos do julgamento do registro. Surpreendeu a todos realmente a marcação dessa sessão extraordinária, deu uma polvorosa danada em muita gente. Mas eu vou lhe dizer com toda tranquilidade, pelo que eu pude verificar, o que aconteceu é que hoje foi a posse do ministro Og Fernandes, e isso tomou uma parte boa da sessão. Estavam na pauta dessa sessão os draps do Gemael e do Alckmin. O do Alckmin tem muita impugnação, portanto, provavelmente, ia demorar a manhã inteira para julgar isso. E, com a posse, ia se atrapalhar. Então, o que fizeram? Jogaram Gemael e Alckmin para amanhã. São os únicos processos que estão na pauta de amanhã. Já são sete semanas ouvindo os professores e debatendo a conjuntura política no chão da escola. O roteiro da caravana segue até o início de outubro, atingindo todos os 42 núcleos do Sindicato dos Professores do Estado. Nesta quinta, foi a vez da região do Vale dos Sinos, que abrange importantes cidades como São Leopoldo e Novo Hamburgo. Estamos hoje com dez roteiros aqui na região do Vale dos Sinos e Caí. O nosso núcleo compõe 27 cidades, 153 escolas. Ao final do dia, pretendemos atingir 74 escolas, conversando com professores, funcionários e também com alunos sobre vários assuntos, reforma do ensino médio, a base nacional comum curricular e outros tantos ataques à educação pública no Brasil. As vítimas que desapareceram durante a ditadura civil-militar e depois dela foram lembradas no Memorial da Resistência, na região central de São Paulo. Foi um período drástico, foi um período em que houve tortura, houve desaparecimentos, houve mortes e nós não podemos esquecer. Todos os regimes de exceção, porque é um dia internacional, então todos os regimes de exceção em todos os países que aconteceram não sejam esquecidos e não sejam repetidos. Dentro das 434 vítimas oficiais da ditadura militar, a gente também tem um número ainda muito grande de pessoas que não foram, enfim, contabilizadas como vítimas, até em função desses desaparecimentos. Desde 2011, 30 de agosto é o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Hoje, a data tem um significado especial para os familiares do militante político Dimas Antônio Casemiro, que teve suas ossadas identificadas no início do ano, após 47 anos da sua morte. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com